É assim que andava, eu sei Meu namorado é rei Nas lendas do caminho Onde é rei? No passo da estrada, sua casa anda Vem o meu amor pra me acompanhar Vem de longe em léguas cantando Como eu faço léguas, sou mesmo assim Onde é rei? Quero se esvelar